Olá, hoje vamos fazer uma gravata estilo Luiz 14 ou Luiz 15. Coloquei na máquina, iniciando com linha de outra cor, coloquei 30 agulhas. Fiz uma barrinha em linha de outra cor e um fio de separação. Agora, enrolo com a linha principal, como se eu estivesse começando agora o trabalho na máquina. Aqui, eu vou trabalhar com a linha de Tex 235, a cor 999. É a linha Eureka, um azul bem clarinho, um azul muito bonitinho. Regulagem 8, porque é uma linha média. Faço uma carreira para a esquerda, conto 13 pontos, os demais deixo em suspenso. Carro no H, venho para a direita, para o lado dessas que estão elevadas, e elevo uma agulha. Faço duas carreiras, nova elevação. Mais duas carreiras, outra agulha elevada. Essas vão fazendo carreiras mais curtas do que o total. Podemos dizer que elas são carreiras curtas, encurtadas. A cada carreira, eu vou diminuindo uma agulha a ser trabalhada. Até sobrarem duas agulhas aqui embaixo. Tiro do H, ou simplesmente baixo essas agulhas manualmente. Faço uma carreira. Conto novamente 13. As demais em suspenso. Carro no H. Se quiser colocar um desses pesos para ajudar o trabalho. Elevo uma agulha toda vez que eu venho para o lado dessas que estão elevadas. Até sobrarem duas agulhas no final. Duas agulhas. Baixo todas elas e faço uma carreira. Conto novamente 13 pontos. Ergo as demais. Carro no H. E vou repetir. Essas carreiras vão ficando cada vez mais curtas. Vamos usar peso também para ajudar. Vamos usar peso também para ajudar. Duas agulhas. Aqui, eu já fiz nesse lado esquerdo, dois gomos. Eles vão sendo formados e... Destaca um babado aqui. Por isso, essa gravata. Por isso, essa gravata Luiz 14 ou Luiz 15, que ela fica toda cheia de babados. Conto novamente 13 pontos. Os demais em suspenso. Os demais em suspenso. Carro no suspenso. E vou fazer o mesmo trabalho. Eu preciso fazer uma quantia desses gomos, mini gomos, igual no lado direito e no lado esquerdo. Se eu fiz oito gomos aqui, a mesma quantia de oito gomos, eu vou fazer para o lado de cá. Você escolhe a quantia. Mas, cada efeito, cada linha, ela dá um efeito diferente. Se você tem uma linha industrial, ela vai ficando menorzinha. Então, você faz mais gomos, para ela ficar mais babado. Eu vou fazer aqui oito gomos e mostrar o efeito para vocês. Aqui, eu fiz sete gomos apenas. E acho que está bom para esse trabalho, nessa quantia de agulhas e com essa espessura de linha. Agora, antes mesmo de tirar do suspenso, eu vou começar a colocar a cartela. Aqui, eu vou trabalhar com a cartela 1. É um ponto arroz, miudinho. Já seleciono o carro no cassete, para ele selecionar as agulhas. Aqui, preciso necessariamente de pente e peso. Não quero usar o pente, porque são poucas agulhas. Coloca os dois pesos pequenos. Mas, precisa ter alguma coisa que segure o trabalho. Porque ele salta, e daí pode não trabalhar agulhas. Então, disponho os pesos e vou cuidando. Se com o tempo, posso simplesmente puxar manualmente, tira. Verifica sempre se as agulhas estão trabalhando. Dois tuques acionados ao mesmo tempo. Coloquei a máquina para tecer e marcar carreiras. Aqui, já foi uma. Esse é o corpo da gravata. Esse ponto evita de eu fazer acabamentos laterais. Então, sempre escolhe algum ponto que favoreça. Se não, você vai precisar fazer algum detalhe, porque ela enrola. Malha lisa, costuma enrolar. E isso é uma gravata. Precisa ficar bem charmosa. Sem ficar com acabamentos grosseiros depois. Vou fazendo e medindo. Aqui, eu preciso de uma quantia em centímetros, desde que começou esse ponto arroz. De 45 a 50 centímetros. É uma gravata curta, não é um cachecol comprido, não é uma encharpe comprida. Mas, também poderia ser. Eu vou fazer e medindo. Tecendo e medindo. Sempre dessa forma aqui, somente com o ponto arroz. Fiz 260 carreiras e atingiu o comprimento de 48 centímetros. Pra mim, esse é um comprimento ideal. Como é que eu sei qual o comprimento ideal? Pega a trena. Mede no teu pescoço, ou no pescoço da cliente, até onde ela queira. Que comece o babado. Como essa é uma gravata, ela não pode ficar o babado começando na metade do... No plexo solar, na metade do peito. Ela precisa ficar próxima ao pescoço. Então, 48 centímetros pra mim, envolve o pescoço e começa o babado. Não fica afogado. Não são 40 centímetros de pescoço. Não fica bem em cima. Ela dá uma folguinha pra colocar a cabeça e colocar uma blusa, uma camisa que queira por baixo. E esse vai ser o complemento do decote. Depois que eu fiz essas carreiras de desenho, aqui em ponto arroz, começo a fazer babado novamente. Conto 13 pontos. E começo. Se eu fiz seis babados aqui embaixo, eu vou fazer seis babados de um lado, seis babados do outro. Eu fiz sete. Então, sete babados, sete gomos. Cada gomo desse, eu chamo... Cada pedaço desses em elevação, eu chamo de gomo. Então, eu fiz sete. Vou fazer aqui também. E depois, simplesmente, remalhar. O fio de separação que demos aqui embaixo, dá pra ser tirado agora, pra ver o efeito dele saindo a barra limpa, saindo a linha de outra cor. Ele já fica todo drapeado. Essa é uma mantinha pra ser usada, uma gravata pra ser usada no lado avesso. E esses gomos que formam aqui, todos eles, também vão ficar no lado avesso. Fio de início, acabado, depois, passando por dentro dos pontos ali embaixo. Peso que auxilia. E começo os gomos novamente. Esse é um trabalho muito fácil de ser feito. Muito rápido também. E o detalhe é que ele fica lindo na pessoa. Essa quantia de 260 carreiras que eu dei, nesse ponto aqui, 260 carreiras, deu o comprimento que eu queria. Se for usado outro tipo de malha, outra quantia de carreiras também. Você precisa ir medindo. Se eu quisesse um encharpe mais comprido, aumentava a quantia de carreiras aqui, nesse espaço. E também poderia ser aumentado a quantia de pontos. Ao invés de 30, colocar mais. Sempre deixando margem aqui no meio. Eu deixei quatro agulhas. Pra dar esse efeito borboleta. Dos gomos pra um lado, gomos pro outro. Sempre é bom deixar uma quantia razoável aqui no meio, não muito grande, nem muito pequena. Uma agulha não fica bem, porque daí ele amontoa muito. De duas a cinco agulhas, já são agulhas o suficiente pra deixar no meio, sem trabalhar quando fazemos os gomos. Certo? Então, é um trabalho que pode ter bastante variante, que pode ficar muito charmoso de várias formas. Eu vou continuar, termino com os meus sete gomos de cada lado e remalho. E mostro pra vocês. Tenho a quantia de sete gomos, novamente, e remalho. Tchau. 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 E temos a nossa gravata, estilo Luiz XV, aqui repuxou. Olha, aqueles pesos dentadinhos têm as suas vantagens, mas também quando engatam e danificam o ponto, mas são danados mesmo. Ele é pra ser usado nesse lado, onde o ponto ressalta mais. Coloco. Se quiser dar uma vaporizada também nessa parte, seria bom. Coloco na mesa e disponho. Meço a circunferência que deu aqui, se confere com o tamanho que a cliente quer. E aplico. Eu não tenho no momento um broche pra ser colocado, mas pra ser usado ele é posto um branco. Um broche nessa altura aqui. Então, o babado fica envolvendo como uma gravata mesmo. Apesar do ponto arroz não enrolar, o meu aqui está rebelde. Então, eu vou precisar vaporizar mesmo antes de entregar. Essa é a nossa ideia pra hoje. Uma gravata, ou também uma e-sharp, ou cachecol, estilo Luiz XIV, ou Luiz XV. Um dos dois. No caso de ser um cachecol, essa parte é mais comprida. Aí, não vai ser usado com broche, nem com nenhum botão. Também poderia ser colocado um botão afirmado aqui, um botão bonito, um botão charmoso, costurado. Porque a pessoa veste por cima. Não precisaria ser de abrir. No caso de ser uma e-sharp, ela seria bem mais comprida e usada de forma que passem as pontas por dentro daquele comprimento todo. Então, ele ficaria um outro tipo de trabalho. Um outro... Não uma gravata tão curtinha, mas também com esse mesmo acabamento de final aqui e de começo, em gomos. Ok? Nossa ideia pra hoje é essa gravata estilo Luiz XIV, ou Luiz XV. Feita apenas na parte da máquina. Bom trabalho!